Noite de duelo histórico e muita rivalidade continental pela Copa Libertadores. Boca, Júnior e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira no primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores. Essa partida acontece em La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina, a partir das 9h30 da noite no Ará de Brasília e terá transmissão da ESPN na TV fechada e do Star Plus no streaming. Esses dois times já se encontraram em 10 jogos na Copa Libertadores, sendo que o Boca venceu duas vezes, o Palmeiras outras duas e tivemos seis empates. Porém, quando o duelo era de mata-mata e valia a vaga ou então a taça, o Boca sempre levou a melhor e olha só, hein, sempre decidindo fora de casa. O time do Palmeiras chega a Buenos Aires tentando resolver o seu ataque, que marcou apenas dois gols nos últimos cinco jogos. Sem contar com o Dudu, que está lesionado e só volta no ano que vem, o técnico Abel Ferreira busca soluções e deve mais uma vez improvisar Mike pelo lado direito do ataque. A provável escalação do Palmeiras tem o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Mike, Arthur e Rony. O Boca Juniors não vive mais aqueles tempos de bicho-papão continental e nos últimos oito jogos venceu apenas uma partida, tendo ainda precisado da disputa de pênaltis para eliminar o pequeno Almagro da segunda divisão na Copa da Argentina. Riquelme, que já causou tantos pesadelos aos brasileiros e hoje é vice-presidente do Boca, garante que isso é uma questão de foco total apenas no duelo contra o Palmeiras. O técnico Jorge Almiron não sabe se poderá contar com Valentim Barco, um dos destaques do time, desde o começo da partida. Lucas Jansson deve ser a opção para a ponta esquerda no time titular. A provável escalação do Boca Juniors tem Romero no gol, Blondel, Figal, Rojo e Fabra, Paul Fernandes, Ezequiel Fernandes e Medina, Advincula, Jansson e Edson Cavani. Não perca tempo e se inscreva no canal do All Sports. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, você fica com o de primeira, com o PVC, Bruno Andrade, Marcelo Azan e convidados trazendo tudo dos bastidores do futebol brasileiro e mundial. Depois, às seis da tarde, tem o fim de papo com todas as informações do dia. Então não perca tempo. Estamos quase chegando em um milhão de inscritos. Se inscreva no canal do All Sports, curte esse vídeo e deixa aqui embaixo o seu palpite nos comentários. Quem vence o primeiro jogo lá na Bombonera, da Boca, da Palmeiras? Quem fica com a vaga para a final?